JUBILA-TE NO SENHOR Há noites que parecem ser mais escuras e tenebrosas e dias que não nos permitem contemplar a luz do sol, tão nublados que se tornam em decorrência de nossas provas e tentações. Por isso, não devemos deixar faltar azeite em nossa vasilha, a fim de que nossa lâmpada não se apague, para que, dirigidos pela luz de Deus, possamos não tropeçar nas pedras e tranqueiras que estão espalhadas pelo trajeto que ainda temos de percorrer, na intenção de alcançarmos os céus altíssimos e a vida eterna com Deus. Existem momentos em nossas vidas em que os problemas se apresentam insolúveis e aproveitando-se desse ensejo aparentemente negativo, o mal começa a assoprar em nossos ouvidos que não merecemos a felicidade e nem a paz de Deus em nossos corações. Mas bem-aventurados são aqueles que, fazendo uso da fé, não se abalam ante as dificuldades e, confiando em Deus, levantam a cabeça e avançam firmes, sem temer, em busca da vitória, sabendo que o que se cumprirá em suas vidas são as promessas que Deus faz ao Seu povo através de Sua santa, bendita e poderosa Palavra. Ó alma amada de Deus, não chores, não desistas e jamais desacredites do grande amor que permeia a Tua vida. O Senhor, a quem Tu serves, está olhando para as Tuas aflições e em breve virá ao Teu encontro, pois, ao contrário do que Tu pensas, Ele jamais se esqueceu de Ti. O que estás passando tem feito de Tua cruz um peso difícil de suportares, porém, tens carregado-a sem cair, pois, sem que tenhas percebido, Deus colocou anjos sirineus do Teu lado e, ombro a ombro contigo, tem-te ajudado a carregá-la. Jubila-te no Senhor, ó alma abatida, porque Ele me manda-te anunciar que as noites escuras, frias e tristes estão passando e que um novo e alegre alvorecer já está raiando em Teu coração, confirmando que o Teu choro, na verdade, foi de Tua alma a mais sublime e pura oração. Amém.